Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F6 Tamo aqui hoje rapaziada, mais uma vez, pra mais um vídeo Que vídeo né rapaziada É um vídeo rapaziada que eu jamais pensei que eu ia tá fazendo E hoje, mas tamo aqui pra fazer Como vocês tão vendo aqui atrás, essa aqui é a minha moto Na verdade, ex-moto né rapaziada Porque é isso mesmo que vocês tão vendo aí no título Eu vou vender a minha franzira rapaziada Na verdade, eu já vendi praticamente rapaziada A moto, já foi vendida pro meu pai Eu acabei vendendo a franzira Que é uma moto que tipo, foi a primeira moto minha rapaziada E infelizmente, vou me desfazer dela Pra vir novas outras conquistas, novas outras coisas rapaziada Esse vídeo rapaziada, é mais um vídeo mais triste Falar bem a verdade pra vocês Que é um vídeo de despedida da franzira Eu vou posicionar a câmera aqui E já vou conversar um pouco mais com vocês Então rapaziada, como vocês viram aí Infelizmente, como vocês viram aí no título A nossa franzira aqui rapaziada Vai ser mandada embora Na verdade rapaziada, ela vai tá Praticamente na minha família Na nossa família aqui Mas, tipo assim rapaziada A gente só vai poder gravar com ela de vez em quando Devido assim que, como eu falei pra vocês No início do vídeo, eu acabei vendendo ela já E eu vendi pro meu pai rapaziada Sim, eu vendi pro meu pai Então quando a gente poder rapaziada Quiser matar a saudade, a gente pode pegar com ele Entendeu? E pode trazer uns vídeos pra vocês aqui também Então ela sempre vai tá junto conosco aqui Mas não vai ser mais ruim rapaziada Porque vai vir nave nova aqui no canal Então, tipo Tem um lado bom E tem um lado ruim Nessa história rapaziada Que vai ter O lado bom vai ser que vai vir moto nova E o lado ruim É que a franzira vai embora E isso já é certeza Porque já era rapaziada A moto infelizmente Já foi vendida E logo logo vocês já vão ver aqui no canal A moto nova rapaziada Eu já tô praticamente em mente aqui rapaziada Qual que vai ser a nossa nova moto E vocês vão ver aqui rapaziada Qual que vai ser Como vocês, então Eu falei pra vocês Essa é mais uma despedida aqui Dessa franzira Não deu pra gente gravar tanto com ela rapaziada Mas eu prometo que a próxima moto que vir Eu vou gravar E tudo que eu vou fazer nela Então rapaziada Como vocês, esse é o vídeo de despedida Eu não tenho muito o que mostrar rapaziada Porque é uma moto que Marcou muito minha história Tem muita história vivida nessa moto Muitos rolês Muitas coisas que não serão apagadas Nunca E eu tô passando ela rapaziada Sinceramente com meu pai De dó de vender essa moto Por esse motivo que eu tô passando pra ele Porque ela sempre vai estar do meu lado Mas ela vai ter um novo dono Isso já é certeza Já tá praticamente vendida Só transferir agora rapaziada Que é o nome dele E adeus franzira aqui no canal Então rapaziada Segura o último videoclipe Dessa franzira Que é a moto Primeira moto Mas vocês sabem como é que é A maioria de vocês eu acho que já deve saber Como que é despedir da primeira moto Então vamos mandar um videoclipe aqui Segura o videoclipe em 3, 2, 1 Então rapaziada Como vocês viram Esse é o videoclipe final O último videoclipe Dessa moto aqui Mas se Deus quiser rapaziada Vai vir moto nova aqui no canal Vocês vão ver A nova moto aqui do canal Logo logo Eu acho que creio eu rapaziada Que daqui uns Ah mais ou menos uma semana Uma semana e pouco A gente já vai lançar o vídeo aqui no canal Da moto nova E eu tô em mente Tem várias motos aqui Que eu falei pra vocês Em mente Só que uma Tá me tocando mais Rapaziada Que vai ser a possível moto aqui do canal Ficou rapaziada Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito seu like Creio eu que Ninguém de vocês deve ter gostado desse vídeo Porque É a despedida da nossa franzira Rapaziada Infelizmente Mas Como eu disse Vai vir um projeto novo E ela vai estar sempre perto de nós Rapaziada Sempre que der Eu vou estar fazendo um vídeo com ela E mostrando como que vai ficar Fechou? Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito seu like Valeu Um abraço E fui